Bia Souza conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024, na categoria acima de 78 kg do judô feminino. Na final, ela derrotou a israelense Haz Hershko aplicando um wazari logo no início do combate, dominando a luta até o final para garantir a vitória. Este é um marco histórico, pois é a primeira vez que Bia, uma mulher negra de uma pequena cidade, ganha uma medalha olímpica, destacando a importância do programa Bolsa Atleta e do Ministério dos Esportes para o desenvolvimento dos atletas brasileiros. Seus seguidores no Instagram cresceram exponencialmente após a vitória, ultrapassando a marca de um milhão, refletindo o apoio e a admiração dos brasileiros pela conquista inédita. Beatriz Bia Souza, nascida em Itariri, São Paulo, em 20 de maio de 1998, é uma judoca brasileira que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, na categoria peso pesado. Sua trajetória no judô começou aos sete anos, incentivada pelo pai, que também era judoca. Ela iniciou seu treinamento na Associação Budokan em Peruíbe e, aos 15 anos, mudou-se para São Paulo para treinar no Palmeiras e, posteriormente, no Pinheiros. Antes de sua vitória olímpica, Bia enfrentou várias adversidades, incluindo a perda da vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que a motivou ainda mais a se preparar para Paris. Sua dedicação e treinamentos intensivos, sob a orientação de sua ex-rival Maria Suellen Altemann, culminaram em uma série de vitórias em competições internacionais, como o Grand Slam de Baku, o Open de Varsóvia e o Campeonato Pan-Americano de Judô. Além de suas conquistas no tatame, Bia foi eleita a melhor judoca do ano em 2023 pelo Comitê Olímpico do Brasil e é casada com o ex-jogador de basquete Daniel Souza. Sua determinação e superação a levaram ao topo do pódio em Paris, realizando o sonho de qualquer atleta olímpico. A trajetória de Beatriz Souza nos ensina que cada obstáculo pode ser uma oportunidade de crescimento. Mesmo após perder a vaga para as Olimpíadas de Tóquio 2020, Bia transformou essa decepção em combustível para se preparar ainda mais e conquistar o ouro em Paris 2024. Sua história é um lembrete poderoso de que os sonhos podem ser alcançados com determinação, disciplina e resiliência. Se você cair sete vezes, levante-se oito. Cada queda é uma chance de se levantar mais forte, mais sábio e mais preparado para a vitória. Use as dificuldades como trampolins para o sucesso e nunca deixe de acreditar no seu potencial. Afinal, como Bia demonstrou, o importante é continuar lutando, não importa o quão difícil o caminho possa parecer. Vamos nos inspirar em sua jornada e lembrar que com foco e perseverança podemos transformar nossos sonhos em realidade.